Bom dia galera, bom dia meus viajantes, bom dia o pessoal estradeiro, hoje segunda-feira, hoje é dia 11 né, dia 11 de abril 2016 Tamo aqui na Suíça que já é 9h54 da manhã, é 5h a mais aqui no Brasil Tá um dia bonito e sol e a segunda-feira caprichado hein Pois é meus estradeiros, um abraço pra todo mundo aí, quero agradecer o pessoal que tá sempre mandando um recadinho aí Eu quero mandar um abraço aí pro Bruno César Borges, lá da panificadora, a mãe dele disse que não acredita lá, disse que tem uma panificadora Pessoal de Franco da Rocha, Mairi Porã e região lá, o meu amigo aí, o Telmo Riotti O que mais aí, deixa eu ver a panificadora aqui, peraí, é o Bruno É a panificadora Itacajá, lá em Tocantins, falou que a mãe dele não acredita que ele tem um amigo aqui na Suíça Então um abraço pra ele e pra mãe dele, beleza galera Ontem tinha o rapaz ali falando pra mim que eu fiz o vídeo lá, ele falou, já ele faz vídeo de mostrar desengatando carreta E eu fiz, nossa tem vários itens no canal, de engatando carreta, desengatando carreta, regulando o freio Mas eu devo até repetir, o processo é único, não tem por que fazer outros itens, porque eu não tô com carreta agora no momento, né E outra, já tem vários vídeos, já mostrei como é que chega lá, já filmei aproximando o cavalinho da carreta Mostrei o gavião, como é que faz pra puxar lá o gavião, soltar trava, fechar trava, engatar as mangueiras Tem todos esses vídeos aí no canal, só dá uma procuradinha aí onde tá escrito é manobra e direção Tem uma playlist de manobra e direção, tem uma playlist de dicas e instrucionais Então tem todos esses vídeos, engatar carreta, desengatar carreta, regular freio, olhar mangueira de cuica Tá cheio de vídeo aí desse tipo aí galera, só procurar aí nos vídeos aí tem quase 2.500 vídeos Então tem vídeo como desengatar carreta, como engatar, como encostar na doca, como se aproximar com o cavalinho da carreta Pra erguer, onde você estacionar Mas é, vale lembrar, deixa eu ver o que você conhece aí, é um 420, um R420 E, então o que eu quero dizer é o seguinte, é a carreta Eu já falei várias vezes nos vídeos mais antigos aí, o pessoal pode ir mais antigo aí, pode até relembrar aí Sempre que você for engatar a carreta, tome cuidado gente, tome cuidado Eu mesmo quando comecei a carreta, eu derrubei uma carreta em cima de um cavalinho Lá em, na Tegonvalente, lá em Guarulhos que eu trabalhava Por falta de experiência Sempre que for engatar uma carreta, você desengatar, engatar, olha onde você vai engatar, olha onde você vai desengatar O solo, se tiver que pôr um pranchão, põe Já aconteceu diversas vezes de eu, é... Desengatar a carreta e a carreta afundar no chão Afundar por causa do peso É... não colocar um pranchão embaixo Tem que sempre estar atento ao tipo de coisa E outra coisa, sempre que for desengatar a carreta Não vai ser preguiçoso de ir lá e não conferir o gavião Que é aquela trava que tem na quinta roda Desce, vai lá, dá uma olhada, vê se... Aí, mas tá chovendo Olha, é muito melhor você perder um segundinho lá E depois você derrubar a carga no chão Segura o maneco da carreta, o freio da carreta Dá aquela puxada, dá uma testada Sai devagarinho Pra ver se não realmente ficcionou Fazer uma manutenção sempre ali da quinta roda Fazer uma manutenção... é... Mantenha sempre engraxada, vê se não tem folga na quinta roda Tem que estar sempre atento ali Isso aí eu já falei várias vezes nos vídeos aí Tá bom? Um abraço aí galera, um bom dia pra vocês Boa segunda-feira, tudo de bom Sempre prestar atenção Desengatar a carreta, engatar a carreta é uma arte Você tem que estar sempre atento O excesso de confiança é que acaba às vezes ocasionando grandes erros A pessoa acaba relaxando Principalmente equipamentos muito usados Muito com problema A pessoa não desce lá pra ver Não experimenta Esquece uma mangueira Desengata a mangueira antes É aquela... excesso de confiança É perigoso Tem que tomar cuidado Prestar atenção Tem vídeo aí explicando tudo Só dá uma procurada Larga a mão de ser preguiçoso Dá uma olhada nos vídeos antigos aí Que você vai achar aí Estradeiros, companheiros, viajantes Uma boa semana Ótima segunda-feira Tudo de bom Vambora Um abraço galera Foda-feira Foda-feira Foda-feira